Olá! Vem comigo nessa! Vamos lá! Já doeu Mas hoje não doi mais Tanto fiz Que agora tanto faz Você! O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender Te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender Te esquecer E foi, mas não é mais E foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Eu sinto em te dizer Mas eu já superei você Mas eu já superei você Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Eu sinto em te dizer Mas eu já superei você Já doeu Mas hoje não dói mais Não tô muito, hein?